Olá pessoal, hoje eu estou com a Cássia, essa mulher extraordinária que vai participar do Roda da Vida neste domingo no Hora do Faro. E com certeza para estar no Roda da Vida você teve uma história especial e de superação, não é isso Cássia? Conta para a gente um pouquinho da sua história. Eu tive risco de tráfico, eu tive risco de uso de quase overdose, eu tive risco de perder o sentido da vida. Eu tive risco de querer usar mais e mais, mais e mais, de realmente não achar realmente alguma coisa que pudesse me trazer de volta para mim mesmo, de volta para mim. Eu achava que eu não ia conseguir mais, então esses são vários os riscos de vida que realmente eu tive. Agora só para a galera do YouTube, pessoal da internet, eu queria umas dicas especiais para o pessoal já chegar no programa já sabendo um pouquinho a mais para poder chegar na frente, para descobrir qual é a sua profissão. A minha vida hoje é trabalhar, eu trabalho muito, eu gosto muito do que eu faço, eu encontrei a minha profissão, eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto muito de mexer em papéis, Esse é o meu foco, tá envolvida com papéis, com contato, faço muita compra, eu muitas vezes tenho que estar na cozinha, esse realmente é um pouquinho da minha profissão. Bom gente, a Cássia já deu várias dicas e agora no olhômetro mesmo. Deixa aqui o seu comentário falando o que você acha que a Cássia faz hoje em dia, qual será a profissão dela. E agora nesse domingo você vai descobrir no Hora do Faro. Até lá!